A gente abre essa edição com uma notícia boa. O Ministério da Saúde ampliou o programa Farmácia Popular. Medicamentos que antes eram vendidos com desconto, agora são oferecidos de graça e tem benefício para quem recebe o Bolsa Família. Daniela respira aliviada. O remédio para asma do filho está garantido. O medicamento faz parte da lista de remédios que podem ser retirados de graça nas farmácias credenciadas pelo programa Farmácia Popular. Se fosse comprar na farmácia, ela gastaria pelo menos R$ 80,00 por mês para garantir a saúde do filho, o que iria pesar muito no orçamento. A gente ajuda bastante, principalmente na questão dos custos, até porque as bombinhas não são baratas, são caras. O remédio também do coração não é barato, ele tem um alto custo. Então, assim, pelo fato de ter a farmácia popular ajuda bastante. É um dinheiro que a gente usa para outra coisa, né? Reverte para outra coisa. Além do remédio para asma, que é de graça, a Daniela ainda compra outros medicamentos para a família pelo programa. No momento, eu estou pegando o Sabotamol, que eu pego ele gratuito, tá? Eu não pago nada a ele. Ele é usado para resgate da asma e uso o Seretide. Esse daí tem 90% de desconto e o restante a gente acaba pagando. E eu pego o Fenodipino, que é para estar utilizando na pressão, não pago nada também. E eu pego o Ciclo 21, que é o anticoncepcional. E ele, eu sempre consigo pegar ele. O programa Farmácia Popular existe desde 2004 e oferece 40 tipos de medicamentos. Alguns são de graça e outros com até 90% de desconto. Recentemente, o governo fez alterações no programa para oferecer mais medicamentos gratuitos e atender a uma parcela maior da população. Até o mês passado, apenas os remédios para diabetes, asma e hipertensão podiam ser retirados de graça. Agora, a lista inclui também medicamentos para osteoporose e anticoncepcionais. Já os remédios com até 90% de desconto são para controlar deslipidemia, que é o excesso de gordura no sangue, rinite, doença de Parkinson e glaucoma, além de fraldas geriátricas. Porém, os usuários do Bolsa Família já podem retirar qualquer medicamento do programa de graça, uma mudança que beneficiou 55 milhões de pessoas. E para comprar ou retirar os remédios, basta procurar uma farmácia credenciada. Elas são identificadas com o símbolo do programa Farmácia Popular. Em primeiro lugar, o produto tem que estar na lista do governo. Estando na lista do governo, ele está com a receita em mãos, pode ser receita particular, pode ser receita de posto, estando dentro das normas, que é o nome do cliente, endereço do cliente, o nome do produto, posologia, carimbo, receita. Então, a gente, olhando tudo isso aí, o cliente com o documento em mãos, ele vai levar pelo programa. Então, vamos lá.